Companheiros, os adversários do integralismo, costumeira e teimosamente, dizem que a nossa doutrina é uma cópia de ideologias estrangeiras, o fascismo, nazismo, etc. Os que mais insistem nessa identificação são os tais, abre aspas, pesquisadores, fecha aspas, que, armados de um diploma acadêmico, via de regra o de historiador, saem difundindo uma imagem totalmente falsa do movimento integralista. E esse fenômeno, surpreendente, o de quase toda uma categoria profissional, a dos, abre aspas, historiadores, fecha aspas, emitir juízos e fazer descrições, ambos completamente distantes da realidade histórica, explica-se com facilidade. Tais pseudo-historiadores, na verdade, são marxistas travestidos de historiadores, e enxergam o integralismo não como um campo de investigação científica, e sim um inimigo ideológico a ser combatido a ferro e fogo. Evidentemente, tamanho ódio ideológico só pode produzir obras tendenciosas e de conteúdo falso. O integralismo é uma doutrina genuinamente nacional, criada por um brasileiro, Plínio Salgado, e para brasileiros. É claro que pontos fundamentais do integralismo têm valor universal. O reconhecemos, Deus, a liberdade, a intangibilidade da pessoa humana, etc. E tais valores universais certamente estão presentes ou podem estar presentes em diversas correntes estrangeiras, mas daí não se pode depender uma relação de dependência ou filiação, pois tais valores universais, porque o são, não são propriamente de qualquer corrente, Partido ou Doutrina. Quem deseja conhecer verdadeiramente a doutrina do integralismo, não deve perder tempo com essa subliteratura de autoria marxista, pois são trabalhos pseudo-científicos. Para conhecermos autenticamente o integralismo, devemos buscá-lo nas suas fontes, isto é, nos seus documentos oficiais, e na sua literatura doutrinária, documentos oficiais, manifesto de outubro, diretrizes integralistas, preliminares do manifesto Programa de 1936, manifesto Diretiva de 1945, carta de princípios do PRP, etc. Literatura integralista, o que é o integralismo de Plínio Salgado, psicologia da revolução de Plínio Salgado, a Quarta Humanidade, de Plínio Salgado, o integralismo em marcha, de Gustavo Barroso, o Quarto Império, de Gustavo Barroso, o Estado Moderno, de Miguel Reale, o integralismo de Norte a Sul, de Gustavo Barroso, a democracia integralista, de Jaime Regalo Pereira, do liberalismo ao integralismo, de Olímpio Mourão Filho, retalhos verdes, de Jaime Ferreira da Silva, o Estado Corporativo, de Taço da Silveira, Direitos e Deveres do Homem, de Plínio Salgado, a Reconstrução do Homem, de Plínio Salgado, o integralismo não é totalitarismo, de Hélio Rocha, o Estado Integral de Sacerdos, o Estado Integral de Sacerdos, com o Homem Integral, do mesmo autor, o integralismo, de Maria Amélia Salgado Loureiro, etc. Repito, somente o estudo dos reconhecidamente genuínos escritores integralistas, publicados de 1932 até hoje, permite o conhecimento exato, correto, real, verdadeiro da doutrina do integralismo. Tais fontes nos indicam que o integralismo pode ser dividido em duas partes, uma essencial, imutável, na qual encontramos uma nítida concepção do universo e do homem, dos grupos naturais, da sociedade, da nação, do Estado, etc. e outra, acidental, circunstancial, na qual achamos respostas aos problemas conjunturais. Na parte doutrinária, propriamente dita, observamos três elementos constitutivos básicos, o espiritualismo, o nacionalismo, e a criatividade de Plínio Salgado. Poucos sabem, mas Plínio Salgado teve uma curta fase materialista em sua vida. Em 1918, quando convalescia da gripe espanhola, a leitura do livro Farias Brito e a Reação Espiritualista, de Almeida Magalhães, que anos depois ingressaria no integralismo, reconduziu a religião dos seus pais. Nos anos subsequentes, foi melhor embasando e reforçando suas convicções através de autores como o próprio Farias Brito, Jackson de Figueiredo, Alceu Amoroso Lima, Padre Leonel Franca, Padre Júlio Maria, etc. Esse retorno à fé lhe permitiu captar a essência da história humana que passamos a discorrer. No conceito materialista, não existe Deus, não existe alma, e a vida humana começa e termina sobre a Terra. Consequentemente, a moral torna-se relativa, a pátria uma mera convenção, a estética degenera em aberrações da sensibilidade e do instinto, bem como em perversões sexuais. O amor à família e ao próximo desaparece, para dar lugar ao egoísmo, o mais desenfreado, a dignidade do ser humano é inexistente. Quando numa civilização predomina o materialismo, então somente os valores materiais são importantes. O orgulho, a vaidade, a ostentação, a indisciplina, o ódio, imperam. O êxito, o poder, o prazer, se tornam as metas que devem ser atingidas por quaisquer meios, mesmo os mais asquerosos e repugnantes. Aos que não atingem tal meta, restam a inveja e o ressentimento. Enfim, os membros de uma sociedade que se deixou contagiar pelo materialismo são corrompidos e corruptores ao mesmo tempo, não importa em que escalão social se localizem. Numa civilização sob o predomínio do espiritualismo, o quadro é bem outro. São os que mais contribuem moral e intelectualmente os que se destacam. O aperfeiçoamento moral, a estética, como disciplina dos sentidos, à luz das aspirações transcendentais, a religião considerada na sua alta missão, a pátria, a família, a solidariedade e o amor ao próximo são realidades, pois é a superior finalidade do homem que inspira e guia a sociedade e as pessoas. Ao longo da história, essas duas concepções se digladiaram, ora dominando um, ora a outra, ou ainda misturando-se. O integralismo, diante desta luta, não poderia deixar de se posicionar ao lado de Deus e da pátria. O nacionalismo é outra dimensão em que se desdobra a doutrina do sigma. Aliás, a simples enumeração dos autores nacionais que nortearam Plínio Salgado já seria suficiente para desmentir os que acusam o integralismo de ser cópia de ideais estrangeiros. Além dos já citados anteriormente, eis alguns pensadores lidimamente nacionais que inspiraram o chefe nacional. Oliveira Viana, Alberto Torres, Olavo Bilac, José de Alencar, Gonçalves Dias, Couto de Magalhães, Euclides da Cunha, Pandiá Cológeras, Rui Barbosa, Domingos de Aguaribe, Joaquim Nambuco, Tavares Bastos, Pires do Rio e tantos outros. Graças aos subsídios ministrados por tais autores, o chefe nacional Plínio Salgado pôde construir esse edifício único e de bela arquitetura que é o integralismo, com seus sólidos conceitos de Estado, nação, município, direito, grupos naturais, democracia orgânica, propriedade, revolução, educação, economia, etc. Se o mérito de Plínio Salgado consiste apenas em coordenar a síntese do que há de melhor no pensamento brasileiro, isso já seria uma iniciativa que o consagraria indelevelmente. Mas a genialidade de Plínio Salgado não se esgota na coordenação das melhores ideias dos mais robustos pensadores pátrios, pois ele próprio entra com elementos originais, entre os quais avultam o conceito de homem integral e o conceito de quarta humanidade. Para terminar, uma pequena citação onde o próprio Plínio Salgado nos diz o que é integralismo. O integralismo é uma doutrina que correlaciona os fenômenos e procura deduzir as soluções particulares da solução geral do problema nacional e humano. É uma filosofia e um método. Como filosofia, oferece-nos uma concepção do mundo, espaço, matéria, movimento e tempo, e do homem, corpo e alma, tudo se originando em Deus e com finalidade traçada pelo Criador. Como método, considera os fenômenos, tanto universais como humanos, correlacionados. Nenhum problema do homem se isola porque todos os problemas humanos se apresentam interdependentes. Da mesma sorte, a nação considerada como um todo físico e o espírito grupal diferenciado da comunidade humana em que se exprimem os grupos naturais e as pessoas em última análise e o próprio homem, também ela, a nação, não tem problemas isolados porque a solução de um deles depende da solução de todos contemporaneamente. Quanto ao Estado, e entra aqui a concepção política do integralismo, ele é um instrumento jurídico de que a nação, no gozo de sua soberania, se utiliza para o ordenamento interno e a representação externa. E como a nação é o conjunto dos grupos naturais e das pessoas humanas, o Estado será um instrumento inidôneo, inapto e ilegítimo se ferir a liberdade legítima desses componentes da nação. Ou permitir que, sob pretexto de uma falsa liberdade, indivíduos ou grupos de indivíduos posterguem esses direitos que, em última análise, são os sagrados direitos do homem. Plínio Salgado é o mais genial pensador brasileiro de todos os tempos. Ele deixou ao povo brasileiro um legado valioso de ideias, o integralismo. Cabe a nós, integralistas, honrarmos a nossa nobre herança, continuando esta gloriosa epopeia até a vitória do Sigma. A presente palestra foi proferida na inauguração da sede do Núcleo Integralista do Estado do Rio de Janeiro, FIB do Rio de Janeiro, em julho de 2008, por Sérgio de Vasconcelos, atual secretário de Doutrina da Frente Integralista brasileira. O presente texto se encontra no livro Integralismo, um novo paradigma, voluminós, do autor. fresh e do autor. Obrigado.